A santa paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um super vídeo do canal CCBNs Oficial. Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo também está tudo bem, graças a Deus. Bom gente, vamos lá para o assunto. Hoje é o dia do primeiro culto presencial em todo o Brasil. Então, está todo mundo na expectativa, pensando como que vai ser, como que não vai ser, o que vai acontecer. Então, gente, eu já vou adiantando para vocês, eu fiquei de fora, eu estou dando risada para eu não chorar, gente. Eu fiquei de fora do primeiro culto presencial da minha comum, mas vou explicar para vocês por que eu fiquei de fora. Bom, primeiro que assim, eu estava planejando, a gente tinha que escolher um dia, né? Estava planejando de eu ir na quinta-feira, porque é na terça-feira, na quinta-feira, porque é o dia que minha filha toca. Porque aqui em casa, só ela que vai tocar, né? Eu e meu filho somos de palitas, né? Então, nós não tocaremos, mas a minha filha, ela vai tocar no segundo culto presencial, no retorno. Ela está com o coração a mil, Amanda Mazei, né? Inclusive, ela tem um canal, gente, se vocês quiserem o canal dela, vou deixar o link na descrição para vocês conhecerem o canal dela também. Aqui em casa, todo mundo grava. Aí, o que acontece? Eu fiquei de fora, porque disponibilizou um link, né? Para... Disponibilizou um link para todos fazerem um cadastro para o primeiro culto, né? Os 30%. Todos nós sabíamos que esse link seria disponibilizado às 9 horas da noite. Eu estava até esperando. Quando faltava 3 minutos para as 9 horas da noite. Gente, esse barulho é o gato aqui, que está aqui, mexendo nas coisas. Quando faltava 3 minutos para as 9 horas da noite, eu recebi uma ligação. Ai, meu Deus do céu. Eu recebi uma ligação, né? Bem nessa hora aí. A ligação durou em torno de uns 20 minutos, porque foi uma ligação boa. Uma ligação abençoada, né? Louvado seja Deus por essa ligação. Foi muito importante para mim essa ligação. Aí, eu atendi a ligação e eu não apressei nada, né? E acabei até me esquecendo do... Que eu estava esperando o link, porque eu ia fazer assim. Eu ia congregar na terça-feira, né? Eu ia dar um jeito de eu e meu filho. E na quinta-feira ia eu e minha filha, né? Poderia ser que eu teria a oportunidade de ir na quinta. Vou explicar para vocês como. Veja bem. Aí, tal. Terminou a ligação, né? Do irmão, muito abençoada. Esse gato. A ligação muito abençoada terminou, né? Aí, eu peguei, desliguei. Aí, eu entrei no site. Bom, vamos em cada... O gato caiu. O gato caiu. Aí, encerrou a ligação. E aí, eu fui entrar no site. E não tinha mais vaga. Já tinha preenchido. A gente preencheu a vaga em questão de minutos. Estava toda a Irmandade esperando o link ser disponibilizado para fazerem o cadastro, né? Aí, preencheu as vagas. Pronto. O Alexandre ficou sem o culto presencial. Primeiro culto presencial no retorno, depois de sete meses. Aí, eu fiquei sem. Não consegui me cadastrar na terça-feira, né? Para a terça-feira. Aí, agora, após o culto, né? Nove horas da noite, vai ser disponibilizado o link do culto de quinta. Aí, eu vou ter que ficar atento. Eu não posso perder, né? Bom, minha filha não vai precisar cadastrar, porque como ela que vai tocar, já está na lista. Agora, eu e minha esposa e o Kaique, deveremos nos cadastrar. Pelo amor de Deus. Não podemos ficar fora dessa aí. Vou até tentar. Vou até tentar, como fala, deixar o celular bem. Para despertar, né? Para mim, não perder isso aí. Eu e minha esposa, deixar o celular no jeito. Não podemos perder de jeito nenhum. Né? Então, é... Aí, na quinta-feira, a gente congrega. No sábado, se eu tiver oportunidade, eu posso congregar. Por quê? De repente, preencheu as vagas na quinta. Aí, no sábado, não tiver... Até o horário, não tiver... Na quinta-feira à noite, disponibiliza o link para quem vai congregar no sábado. Se chegar no sábado, à tarde, e não preencheu ainda, aí quem já congregou na terça e na quinta, poderá congregar no sábado. Né? Gente, essa modernidade aí, eu falava pra vocês, mas é por causa da pandemia, né? A gente tem que ter consciência disso aí, né? Não tenho por que questionar nada. É apenas fazer, porque, graças a Deus, nós temos essa oportunidade de congregar. Eu tô falando do site, gente, o link, porque na minha região é link. Agora, como vocês disseram, a maioria do lugar de vocês vai ser cartão, né? Cartão, alguns coloridos, outros com letra A, B e C, pra definir qual culto que você vai na semana. Né? E, em alguns lugares, é bom eu falar isso também. Em alguns lugares, tá disponível pegar os números de assento, né? Números de onde que você vai sentar. Ah, eu falei pra vocês isso aí. Que não era muito bom os assentos. É bom já preencher as vagas de acordo, a chegada, né? Pra não acontecer de você entrar na igreja, já dar de cara com alguém que esteja sentado e você passar por eles. Então, é uma precaução, né? Você não vai passar por ninguém pra ter certeza que não foi na igreja, que se Deus o livre, alguém pegar esse covid, não seja na igreja. Então, gente, é muito detalhe. Vai ser muito difícil a gente pegar. É fácil, mas só que vai ser difícil a gente lembrar de alguns detalhes. A gente tá acostumado, a gente vai ver um irmão, não vai poder pegar na mão, mas a ansiedade é tanta de abraçar, né? Os nossos irmãos não vão poder de hipótese alguma. Os irmãos vão mencionar, não pode tirar a máscara por nada durante o culto. Então, a gente vai, pra adaptar com esse novo hábito, vai demorar um pouquinho. Então, alguns vão pegar de primeira, né? Porque usar a máscara nós estamos usando já faz tempo, né? Então, nós criamos algum hábito com a máscara, só que a gente não percebe, né? Só que dentro da igreja, vai ter que ser umas regras bem sérias mesmo. Não podemos vacilar nessa parte, né? Porque sempre vai estar alguém de olho. Então, nós temos um costume de pegar a máscara, colocar a mão, puxar, né? Algumas máscaras caem do nariz. Temos que ser atentos com isso, pra não pegar a máscara muito larga, pra não ficar caindo, né? No nariz, não podemos tirar pra limpar a boca, nada. Esquecer. Esquecer, né? De pôr a mão na boca, né? Ficar sempre protegido, porque você se protege e protege o seu irmão também. Então, é isso aí, gente. Eu fiquei de fora, né? Do esse culto. E eu quero perguntar pra vocês. Vocês conseguiram se cadastrar para o primeiro culto presencial? Eu tenho certeza que vocês conseguiram. Eu que... Eu não consegui. Eu não vou falar mal, não. Porque a ligação que eu recebi foi muito abençoada. Graças a Deus. Deus está tomando um caminho na minha vida que eu não tenho nada a reclamar, né? Nada a reclamar mesmo. Porque é um caminho espiritual que está me fazendo muito bem. Então, por isso, eu sou muito grato a Deus por conta disso, tá? Então, é isso aí, gente. Eu não vou participar, né? Então, infelizmente, eu não vou ter o vídeo do primeiro culto presencial com minha participação. Eu posso falar algumas coisas, porque com certeza eu vou estar sabendo de como foi, né? Até mesmo nada fofoca, não, viu, gente? Vou falar, sim, que foi coisa boa, foi coisa abençoada, né? Ou então ficar neutro, né? Mas o segmento do canal continua o mesmo, né? E aí eu fico curioso em saber como que vai ser o primeiro culto na região de vocês. Como que vai ser? Vocês contam pra mim, que eu estou bastante curioso, tá bom? Se for coisa ruim, não conta, não. É melhor não contar pra não tumultuar e não causar o escândalo. Mas conta as coisas boas, porque de coisa ruim a gente já está cheio, né? Mas na igreja com certeza não vai acontecer coisa ruim, não. Pode acontecer algum erro, alguns erros nossos, assim, né? Podemos errar em alguma coisa. Mas do que vier de Deus vai ser perfeito e nós vamos alimentar nossa alma presencialmente, né? Ah, gente, eu queria falar um negócio, eu não queria muito puxar nesse assunto pra não ficar dando lenha, né? Pra quem fica... Pra os criticadores, né? Mas alguém fez a pergunta, nós estamos tão ansiosos, assim, por causa do culto presencial. Então quer dizer que não valeu o culto online? Lógico que valeu, gente. Valeu sim, e muito ainda. Muita obra Deus fez através do culto online. Que nem hoje, no grupo, né? O irmão falou que uma família de testemunhados começaram a congregar online, né? E sentiram muita alegria e desejo de congregar presencial. Então vão estar presente com a gente. Então nós vamos orar para esses novos que estão vindo, né? Que Deus tá chamando. Vamos orar por eles para que eles permaneçam firmes e fiéis. E que nós permaneçamos também firmes e fiéis para um dia herdarmos a coroa de vida eterna em glória no céu. Tá certo? Gente, Deus abençoe de coração a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Aos que participam do nosso canal, né? Com muita alegria, né? Com muito amor e carinho e comunhão com Deus. Que isso é muito importante para a gente. Eu tô para levantar alguns temas no canal. Vai ser nos próximos vídeos aí. Certo? Porque eu recebi vários e-mails, várias mensagens de pessoas que precisam da nossa ajuda. Mediante o vídeo que eu fiz e que alguém pediu ajuda e vocês colaboraram comigo nos comentários, vários, surgiu novos assuntos e eu vou trazer para vocês. Porque aí é gente que entra em depressão, gente que tem dúvidas em relação a casamento. Então eu vou trazer essas perguntas para vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão ter a luz e a guia de Deus para nos ajudar a resolver isso aí. Mas antes eu já peço, gente, olha a Deus pelas famílias, tá bom? Deus abençoe a todos, fique com Deus, alguém tá me ligando, tá? Paz e Deus com todos. Até o próximo vídeo.